Arriba! Que para ao r ε o bonito que pirou mi a cabeça Em Mérigo se le ama culo em São Paulo se chama rapeta Que para ao r er o bonito que pirou mi a cabeça Em México se lhe ama colo, em São Paulo se lhe ama rabeta Vai descendo a rabeta, subindo a rabeta, descendo a rabeta Arriba! Vai descendo a rabeta, subindo a rabeta, subindo a rabeta Arriba! Abarro, arriba Abajo, arriba Abajo, arriba Arriba! Abajo, arriba Abajo, arriba Arriba! Arriba! Abajo, arriba Arriba! 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 Aris 22! Bota las muchachas para bailar! Arr! Arr! Yai! Arriba! Arrua! Arr! Arr!